Música Foi adiada por 90 dias a obrigatoriedade de extintores de incêndio para carros com carga ABC. A decisão foi tomada pelo Ministério das Cidades em acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, após motoristas de diversas regiões do país relatarem dificuldades para encontrar o equipamento à venda. O novo extintor tem adicionado em sua fórmula a substância necessária para combater incêndios do tipo A em materiais sólidos como tecidos, espuma, plásticos e borracha. O tipo B refere-se a incêndios em líquidos inflamáveis como gasolina e óleo diesel. E o tipo C combate incêndios em equipamentos elétricos. O prazo para os motoristas se adequarem era 1º de janeiro. O adiamento será contado a partir da publicação no Diário Oficial da União. Quando estiver em vigor, quem for encontrado com o extintor fora do padrão será multado em R$ 127,69 e vai receber 5 pontos na carteira. De Brasília, Luana Karen.